E aí Pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez Esta vez por desbloquear o novo modo Imaginary Theater Já devia ter desbloqueado há mais tempo Mas só recentemente é que voltei ao Genshin E sem mais memórias, vamos lá Ok, provavelmente deve ser isto E aí Só sei mais ou menos como é que o modo funciona por alt Portanto, vamos ver Ah, na Libraria Ela deve estar aqui dentro também Ok Interessante Hum Não se sente muito bem Mas não acho que este lugar está escondendo um segredo terrível, não é? Como aquelas ruas que sempre ouvimos em histórias escritas? Sabe, aquelas que geralmente estão totalmente no limite? Espero que a Pama não venha conosco Não sei, nós apenas valtzamos aqui E parece que a porta tinha sido rompida ou algo Não sei, não é? Espera, espera um minuto Essa é a porta que nós entramos em dentro Não estamos até no biblioteco? Não sei Não sei Não sei Olha só Olha só Olha só A vestida de wolf É muito divertida É muito divertido e curto Hum O que é a restaura? Por todo você sabe que Estes rumores são os irmãos Eu sou o Master Ele agora acorda e ataca Paimon Eu acho que isto vai ser a versão Simulated world do Onkai Star Lannabai Parece que sim The team of the will change every so often With the participation conditions Special guests along with it The opening cards of each season Will gain fantastical blessings Which will grant them special buffs Ok It's like companions to form your part For the challenge according to restrictions ... ... ... I'm going to get the new effects ... ... ... ... ... ... Novas. Ok. Será que se ela aí já ficava neco do quadro era top? Ok Narnia Ok Vem ainda mais pra cima? Quase que sim É um bom lugar pra explorar e ver a história vai. E é esse No próximo episódio vou fazer o primeiro trial deste challenge, espero que tenham crescido, pessoal, vejo no próximo episódio, oh, agora fica aqui, ok, not bad, 10 actos, Jesus, espero que seja como o abismo que eu vou fazer pela primeira vez, pois já fique no final. Doze dias, que iso vex alertamente cedo, vai, vamos ficar por aqui pessoal, espero que tenham crescido, vejo no próximo episódio, e fui.